Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos conversar agora com Paulo Lassalve, que está no Palácio do Planalto e traz as informações desta tarde para a gente. Paulo. Olá, Renata, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente interino Michel Temer tem dois compromissos na agenda agora à tarde desta segunda-feira aqui no Palácio do Planalto. O primeiro encontro é com Valmir Pontes Filho, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e no fim da tarde com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Também começou nesta segunda-feira o prazo para as inscrições da segunda chamada deste ano do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que vai selecionar estudantes para vagas que vão ser abertas no segundo semestre. São ao todo 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior no país. Os estudantes, os interessados, precisam preencher dois requisitos. Devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado e não podem ter tirado zero na prova de redação. Eles também devem se apressar porque as inscrições vão até a próxima quinta-feira, 2 de junho, e devem ser feitas pela internet. E daqui a pouco começa aqui em Brasília uma entrevista coletiva que vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. O assunto é o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos agora com a repórter Thaisa Dias, que tem mais informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, apresenta daqui a pouco o balanço final das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2016. O prazo para se inscrever terminou no dia 20 de maio. E na semana passada o ministro já adiantou que mais de 9 milhões e 200 mil candidatos se inscreveram para o Exame. É o maior total, é o segundo maior total de inscritos da história do ENEM e o maior foi registrado em 2014, quando quase 9 milhões e meio de pessoas se inscreveram para a prova. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Daqui a pouco nós voltamos com as informações com a entrevista coletiva no Ministério da Educação. E hoje em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre as medidas apresentadas pelo governo na semana passada. Com relação à Previdência Social, o ministro lembrou que o processo ainda está em discussão e a sociedade tem que ser ouvida. É importante que se discuta claramente essas questões do que é um direito adquirido, o que é uma expectativa de direito. Em resumo, toda esta questão tem que ser discutida e equacionada em última análise, para garantir que, de fato, o aposentado receba a sua aposentadoria no futuro e que, de fato, o Estado brasileiro possa pagar isso e, ao mesmo tempo, crescer, gerar emprego, etc. Garantir ao trabalhador o seu bem-estar, sim, mas, principalmente, garantir o emprego, garantir que o país esteja crescendo, garantir o aumento da renda. Essa que é a mensagem fundamental. Faltam exatamente 100 dias para os Jogos Paralímpicos do Rio. O evento vai reunir cerca de 4 mil atletas de 176 países em 23 modalidades. O principal legado para esportes adaptados é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. As instalações começaram a ser usadas na semana passada. O complexo é o maior do mundo em número de modalidades. São 15 no total. Foram investidos 305 milhões de reais, sendo 187 milhões em recursos federais. Além das áreas esportivas de treinamento, a unidade tem também hotel, centro de convenções, laboratórios e áreas de condicionamento físico e fisioterapia. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde. Acompanhe as novidades do Governo Federal também nas nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.